Nossos corpos estão gemendo e temos uma herança e somos filhos agora, herdeiros do reino. Oh, que coisa! Reis e sacerdotes para Deus oferecendo sacrifícios espirituais. O que faz um sacerdote? Faz um sacrifício. O que é um sacrifício espiritual? Isso é o que estes filhos e filhas fazem, os quais são reis e sacerdotes, ainda não em plena posse ainda, mas estão fazendo sacrifícios, oferecendo a Deus sacrifícios espirituais, os frutos dos lábios dando louvor a Ele. Amém! Frutos dos lábios Você diz, irmão Branham, simplesmente não tenho vontade de louvá-lo. Esse é o momento de fazer o sacrifício. Louve-o mesmo assim. Reis e sacerdotes Filhos e filhas Oferecendo sacrifício espiritual Os frutos dos lábios Dando louvor ao seu nome Deus se senta no trono do seu coração É em sua sala de controle Controlando suas emoções E controlando seus poderes Controlando suas concepções E tornando-o um com Ele Em companheirismo E em amor E Deus o enche de amor Ele o enche de poder Ele o enche do Espírito Ele o enche da sua própria natureza divina E muda sua natureza carnal E muda sua natureza carnal Para a natureza dEle Então, nisso, você se torna uma nova criação em Cristo Vem, você se torna um Eu soube E muda sua natureza carnal E muda sua natureza carnal E muda sua natureza carnal A CIDADE NO BRASIL